Olá! A Black Friday está chegando e é uma ótima data pra conseguir comprar vários produtos com um super desconto! Eu vou te dar várias dicas de como aproveitar ainda mais. É bom fazer uma lista de tudo o que você quer pra não acabar esquecendo de alguma coisa, tá? Se organizar neste momento é muito bom! Aproveite as ofertas da Black Friday e adiante os presentes de Natal da família e dos amigos. E pra já começar na frente, você pode cadastrar o seu e-mail no site do Magazine Luiza e receber todas as ofertas em primeira mão. Ótimo, né? Outra maneira de ficar por dentro de todas as novidades e encontrar ofertas inesperadas é através das redes sociais, como Facebook e Twitter. Curta e siga nossas páginas oficiais pra ficar por dentro de tudo. E não se esqueça de baixar o aplicativo do Magazine Luiza, pois com ele você terá frete grátis e descontos exclusivos durante a Black Friday. Incrível, né? E tem mais! Olha só, se você quiser aproveitar a Black Friday pra conseguir um dinheirinho extra, é só criar a sua lojinha através do Magazine Você e divulgar através das redes sociais. Ah, e por último e muito importante, lembrem-se de finalizar o seu pedido assim que colocá-lo no carrinho de compras, viu? Senão você pode ficar sem o produto. Isso pode acontecer porque ele não fica reservado no carrinho, tá? E como os descontos são grandes e tem bastante procura, pode ser que o estoque acabe. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!